Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos e hoje nós terminamos a viagem pela região Olártica, apresentando o sexto volume da coleção A Fauna. E nesse volume, o Félix Rodrigues de Lafuente nos leva a uma viagem pelos meios fluviais do continente europeu e continente norte-americano, para em seguida fazer uma excursão pela floresta de Taiga, a floresta com maior extensão territorial do mundo, com árvores adaptadas às regiões de altas latitudes, ou seja, regiões frias. Em seguida, temos uma viagem pelas formações de montanhas, tanto do continente europeu, asiático e americano. Eu espero que vocês gostem desse volume, é o último que apresenta a região Olártica, recheado de fotografias belíssimas e alguns registros fotográficos de animais que até hoje são raros na literatura. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Esse canal está dedicado a apresentar essas pérolas da zoologia e incentivar o gosto pela leitura, ok? Vejo vocês na continuação do vídeo. Até lá! Muito bom, comunidade selvagem, vamos apresentar o volume 6 da coleção A Fauna, terminando a nossa viagem sobre a região Olártica. Nós começamos os capítulos falando sobre o meio fluvial, ou seja, rios, lagos, represas, aonde há água, há vida. Se você gosta de observar a vida selvagem, sempre procura um corpo de água, que é onde se concentra a vida animal. Ele começa aqui falando sobre os peixes da região europeia, com destaque para as trutas e salmões. O salmão é uma espécie muito famosa no mundo inteiro, é uma espécie que nasce em ambiente lacustre, ele migra quando jovem para a região do mar, cresce, ele engorda e na época de reprodução ele retorna ao rio de origem para desovar e começar todo o ciclo. Também ele faz aqui algumas menções sobre espécies também muito comuns na região dos rios e lagos europeus, tais como o lúcio e a brema. Tem uma explicação aqui sobre o peixe dourado que habita a região dos rios da Ásia, e esse peixe aqui foi que deu origem, por seleção do homem, seleção artificial, ele deu origem aos chamados peixes dourados de aquário. Os rios europeus também têm uma diversidade considerável de espécies de estrujões. Esses peixes aqui são a origem do famoso caviar. A espécie mais famosa é o grande beluga, uma espécie chamada beluga, que é uma das maiores espécies de estrujões que habita a região da Rússia. Também traz aqui um capítulo sobre os mamíferos que habitam a região ribeirinha, ou seja, a beirada de rios, de lagoas. Tem um capítulo interessante sobre o castor, ele fala sobre a sua fisiologia, os inimigos naturais, como ele constrói a sua habitação, como é a sua vida em sociedade. Um capítulo sobre a lontra, um dos principais predadores de peixes dos rios europeus. Também habita a região da Ásia. Aqui ele faz um pequeno resumo sobre marismas, ou seja, a região da foz dos rios, a região onde se encontra a água doce e a água marinha. É uma região onde a gente tem uma presença muito forte de aves paludícolas, tais como garças, colhereiros, marrecos. Também o mergulhão. Na América do Sul, a diversidade de mergulhões é um pouco menor do que a gente encontra na região alártica. É uma ave muito adaptada a ambientes aquáticos. Também traz uma explicação sobre os gros, aves típicas da região alártica. O abetouro. O parente mais próximo que nós temos na América do Sul é o socoboi. Algumas espécies de garças também presentes na região da Europa. Galinha d'água. Essa espécie é muito interessante. É uma espécie de maçarico, chamada de combatente. A região dos marismas é muito forte na presença de caradrifórdia. Maçaricos, borrelhos, ostraceiros. Tem um capítulo aqui todo dedicado à família dos anatídeos, ou seja, gansos, patos e marrecos. Aqui tem um registro muito legal do pato mandarim. Aqui um panorama sobre algumas espécies da região alártica, de patos e marrecos. O marreco real, que deu origem aos marrecos domésticos. Existe esse pato aqui que a gente chama de pato rabilongo. É um pato de cauda longa, né? O pato de cabeça vermelha. A diversidade de patos na região alártica é bem grande. Também aqui traz um capítulo sobre o ganso europeu. Algumas espécies de cisne. Não deixem de verificar no nosso canal. Tem um vídeo específico sobre o cisne europeu. Essa espécie aqui, o cisne mudo. Meio interessante. Aqui começa o que eu falei na introdução, que é uma viagem sobre a taiga. É a maior floresta em extensão territorial do mundo. Com árvores de folhagem perene. Durante o inverno a folhagem não cai. É uma região onde você encontra uma diversidade muito grande de espécies de pinheiros. Que são plantas adaptadas aos ambientes frios. É uma floresta que tem uma diversidade de espécies bem menor do que a floresta tropical, por exemplo. Mas ela, apesar de ela ser caracterizada com uma diversidade menor. Especificamente, cada espécie é representada por um maior número de indivíduos. A região da taiga, como vocês podem ver aqui, é bem diversificada. Porque praticamente aborda toda a região da Europa. Boa parte da Ásia e também boa parte da América do Norte. Por isso que essa pirâmide aqui também está apresentando animais de várias regiões. Uma região bem diversificada. Esse aqui é o glutão. É o animal que inspirou a criação do Wolverine. Aqui um capítulo sobre o galo selvagem. E aqui ele fala de tetraonídeos. Essa classificação aqui está em desuso. As espécies da antiga família dos tetraonídeos, hoje estão agrupadas na família dos galos, dos pavões e fazões. E existem várias espécies de tetrases. Algumas delas são de grande porte. Por exemplo, deixa eu pegar uma fotografia aqui para explicar para vocês. Não, já passou. Essa espécie aqui, que abre o capítulo, é a maior das espécies. É o tetrás grande ou urogalo. Ele tem um porte bem aproximado de um peru, para vocês terem ideia. Depois, ele traz aqui um capítulo sobre o Grande Norte, ou seja, as regiões ali do Ártico, do Mar Ártico, que é a terra do urso polar. Os animais que mudam a pelagem durante o inverno. Também a terra da rena ou do caribu. Também existem algumas raças geográficas, distribuídas entre a Europa e a América do Norte. As mais impressionantes, sob o meu ponto de vista, são essas aqui que a gente chama de caribu, que são próprias ali da região do Canadá, que tem a galhada mais impressionante. Também a terra do boi almiscarado. O eterno boi almiscarado está presente aqui na terra desde a Era do Gelo. É um sobrevivente da Era do Gelo. Também fala aqui sobre a coruja da neve ou coruja do Ártico. Aqui é bem interessante essas duas fotografias. O macho tem uma plumagem bem mais alva do que a fêmea. A fêmea é caracterizada por essa série de manchas aqui na região do ventre e na região posterior da cabeça. Ou seja, existem diferenças de aparência entre o macho e a fêmea da coruja das neves. E essa espécie de coruja aqui era a corujinha que acompanhava o Harry Potter no filme. Não sei se vocês se lembram. Também a terra da lebre variável, uma espécie de lebre que muda a pelagem durante o inverno. Durante o verão ela tem tons pardos, tons cinzentos, e durante o inverno a pelagem dela é completamente branca. Aqui, como não poderia deixar de ser, uma pequena continuação do capítulo falando sobre o principal predador da região do Ártico, que é o urso polar. Basicamente, os outros predadores da região, tal como a raposa do Ártico, é dependente do urso polar. A raposa do Ártico, basicamente, vive das presas abandonadas pelo urso. Essa foto aqui é muito interessante. Pelo que dá para entender aqui, é uma fêmea de urso polar e alguns filhotes subadultos. É um registro raro. Geralmente, a gente não costuma ver tantos exemplares numa foto. Aqui a raposa do Ártico. Ela também muda a coloração, de acordo com as estações. Durante o verão ela tem uma pelagem mais curta e bem mais escura. Durante o inverno a pelagem é mais longa e é de cor branca, para mimetizar com o ambiente. Aqui é legal, começa a falar sobre a fauna de montanhas. A Europa tem uma fauna de montanha muito interessante. Não é uma fauna muito diversificada, mas não deixa de ser interessante. Nós temos várias espécies de abutres. Esse aqui é o grifo, a principal espécie de abutre europeu. Ele tem uma plumagem mais avermelhada e um colar de penas mais claras no pescoço. Também chega a habitar até um pouco ali a região da África, do norte da África, mas ali ele é mais raro. Essa espécie aqui é muito rara atualmente. É o abutre quebra-ossos. Ele é especializado em se alimentar de fragmentos de ossos. Inclusive, ele pega alguns ossos de grande porte, por exemplo, um fêmur de um ungulado, ele voa carregando esse osso a grandes alturas e deixa despencar no chão. Assim que o osso quebra, ele se alimenta da parte interna do osso, o tutano, e das lascas menores que foram partidas. O homem traz aqui algumas observações sobre gralhas e corvos. Corvo é uma ave extremamente inteligente e, por isso, é um predador digno de nota. Esse capítulo é muito interessante. Ele fala sobre um resumo do principal ungulado da montanha europeia, que é o íbex. Registros de íbex não são muito fáceis de serem feitos. É um animal muito arredio, habita em altas altitudes, não é muito fácil de ser observado. Eles, na Europa, são mais comuns ali na região das montanhas da Itália e da Suíça. Essa aqui é uma espécie também de ungulado que habita as montanhas, a camurça. Muito comum na cadeia dos Pirineus. A região das montanhas também é onde habita a marmota, um roedor típico também da fauna de montanha. Esse capítulo é todo dedicado à águia real, a principal ave de rapina da região da Europa e da Ásia. Ela não está restrita apenas às montanhas, habita também regiões de estepe, mas ela geralmente procura nidificar em regiões de alta altitude. Aqui, o Félix Rodrigues tem um capítulo sobre as montanhas americanas, ou seja, as montanhas rochosas, que pega desde a região norte do Alasca até o início da América Central. Posteriormente, essa cadeia de montanhas continua pelo sul do continente americano, mas aí ela muda de nome. Ela se torna a Cordilheira dos Andes. O principal ungulado dessa região é o Carneiro das Montanhas Rochosas, ou Big Horn, para os americanos. Não deixem de conferir. Também fiz um vídeo na sessão Você Sabia, falando sobre o Carneiro das Montanhas Rochosas. Também tem aqui uma explicação sobre o Puma, que é o principal felino das regiões de altitude das montanhas rochosas. E aqui tem um capítulo falando sobre a fauna das montanhas de alta altitude da região da Ásia, ou seja, ele pega a região do Himalaia, onde tem as montanhas de maior altitude do mundo, com uma fauna de ungulados bem características, tais como o Yaqui, um bovino de grande porte, bem diferente do que a gente costuma imaginar para um bovino. Ele é extremamente adaptado à alta altitude, e uma das adaptações é a sua pelagem, que é bem comprida e durante o inverno ela é mais espessa. Também tem alguns animais bem raros. Esse registro fotográfico aqui é de um ungulado chamado Taquim. É um parente distante do boi almascarado, e é difícil obter registro fotográfico sobre essa espécie. Outra raridade zoológica, o cervo almascarado. Esse animal aqui foi muito caçado, porque ele possui uma glândula, onde se tira o almíscar, que serve como fixador de perfumes. Aqui é interessante, como a fauna de ungulados nas montanhas da Ásia é bem diversificada, é onde se tem a maior diversificação de ovinos e caprinos selvagens, as imagens do mundo. Esse registro aqui é do Markur, a cabra de chifres de sacarrolhas. Habita a região das montanhas ali do Himalaia, mais voltada ali na região da Rússia. O nome Markur significa devorador de serpentes, mas não tem nada. Esse é um nome de fantasia, é um animal herbívoro, e não se alimenta de serpentes. Aqui outros registros fotográficos bem raros. Esse aqui é um leopardo das neves. No final da década de 70, década de 80, o registro fotográfico dessa espécie era bem raro, principalmente em ambiente natural. Essa aqui é a pantera nebulosa, e aqui o gato dourado asiático, e aqui o gato leopardo. Todas as espécies não são muito frequentes, assim, registros fotográficos em livros de zoologia. O panda gigante, o animal símbolo ali da conservação da natureza, e também um patrimônio chinês. Aqui o panda vermelho. Por fim, o Félix Rodrigues de Lafuente fez um capítulo todo dedicado ao principal predador da região alártica, que é o lobo. Uma espécie muito interessante. Desde o final da década de 70, o Félix Rodrigues de Lafuente foi um grande defensor da defesa do lobo, principalmente do lobo ibérico, que é uma subespécie do lobo euroasiático, em grande risco de extinção. O lobo é uma espécie que apresenta uma grande diversidade de coloração, dependendo da região onde ele é encontrado. Ele varia desde a cor branca, na região dos lobos que habitam a Groenlândia, até aqueles com coloração bem escura, que são encontrados no Canadá. E esse aqui é um exemplo, né, de uma coloração parda, bem amarronzada, que é do lobo encontrado na região da Espanha. Outra coisa muito interessante sobre o lobo. A pelagem dele se modifica de acordo com a estação. Durante o inverno, ela é bem mais comprida e espessa. Particularmente, os lobos são muito mais chamativos, né, muito mais belos durante a estação fria, a estação no inverno. É uma espécie muito adaptável. Entrou em competição direta com o homem, foi muito caçado. E o Félix Rodrigues aqui faz uma explanação muito completa sobre o comportamento do lobo, as ameaças sobre a população selvagem. Aqui tem uma foto dele. Ele se dedicou a criar uma matilha para poder estudar os comportamentos da matilha. E aqui ele mostra, né, como que um exemplar considerava ele como um superior da alcateia. E esse aqui é um comportamento típico, né, um animal subalterno coçando a região da nuca do animal superior. Essas fotos aqui foram tiradas pelo próprio Félix, demonstrando algumas características de dominância entre os exemplares da alcateia que ele estudava. Aqui uma foto, assim, muito boa do lobo que habita a região da Península Ibérica. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação desse volume. Ele foi o último que trata sobre a região holárdica, ok? Vejo vocês na próxima semana. Até lá! Tchau!